Olá gente, aqui é o professor Pablo novamente. Nesta aula vamos ver comandos de decisão na linguagem C. Comandos de decisão a gente já viu em Scratch. Eu vou mostrar nessa aula que C também tem comandos de decisão ou comandos condicionais e mostrar como é que você escreve esses comandos na linguagem C. Eu vou começar comparando com Scratch. Scratch tem um comando de decisão que é um bloquinho assim né. Quando você usa esse bloco você encaixa aqui alguma condição e aqui você pode encaixar um ou mais comandos. E aí se a condição for verdadeira esses comandos serão executados. Se for falsa esses comandos não serão executados. Essa é a lógica do do comando se então é Scratch. Na linguagem C tem o comando if. If significa se. Se você mudar Scratch para inglês você vai ver que esse bloco fica com o nome if também. Só que ele tem if, condição e tem o then. Esse then não existe aqui na linguagem C. É só if mesmo. Mas a lógica é a mesma. Então você vai escrever if. Entre parênteses você coloca uma condição. Nessa aula a gente vai ver algumas maneiras simples de escrever condições. Em aulas futuras a gente vai ver mais opções. Certo? Depois você coloca entre chaves os comandos. Veja que chaves estão sendo usadas aqui novamente para você agrupar vários comandos. A gente já viu que no ponto de entrada de um programa em C que é com aquele nomezinho main. A gente usa chaves e coloca lá uma sequência de comandos dentro do main. Aqui a gente pode usar chaves para colocar vários comandos dentro de um comando de decisão if. Ainda comparando com o Scratch vamos ver como a gente escreveria um código correspondente a esse se existisse aquela biblioteca Scratch.h. Seria desse jeito. If 1 maior que 0 tem que ser entre parênteses. Não pode faltar nenhum desses parênteses aqui. Aí você abre chaves e coloca os comandos para o mostre, para o diga que já expliquei naquela aula anterior. Para o esconda. E fecha chaves. Também não pode esquecer desse fecha chaves. Vamos melhorar esse exemplo aqui colocando esse comando dentro do main. Em Scratch seria o correspondente a você colocar esse bloquinho no início aqui. Quando o botão de início for clicado e depois vem o comando condicional. Então aqui na linguagem C você faz o include na biblioteca Scratch.h. fictícia se ela existisse. Depois você coloca o main e aqui dentro vem o if. Como eu mostrei antes. Que se for verdadeiro essa condição 1 ser maior que 0. Então ele mostra, ele diz isso. Depois ele esconde o ator. Certo? O detalhe é que essa condição aqui é bem trivial. 1 é maior que 0. Então esse código aqui executaria sim esses comandos. Se a condição for falsa, esses comandos aqui não seriam executados. Vamos ver um exemplo que a gente consegue já rodar. Porque existe a biblioteca e tudo mais. Vamos ver mais um exemplo simples em que a gente só imprime uma mensagem de texto. No console, na linha de comando. Então esse programa aqui, ele vai simplesmente testar. Eu não vou mais explicar essa parte inicial aqui. Do ponto de entrada, do include da biblioteca. Vamos focar aqui. Ele vai testar se 1 é maior que 0. E se for, ele vai imprimir isso. Se 1 é maior. Se 1 não fosse maior que 0. Então ele não ia fazer nada. Certo? Ele vai decidir durante a execução do programa. Ele vai testar isso e decidir se entra aqui ou não. Por enquanto a condição é muito trivial. Mas a gente vai ver condições que são interessantes em aulas futuras. Então aqui temos regras para múltiplas chaves. Todo abre chave. Esse símbolo aqui. Tem que ter um fecha-chave esse aqui correspondente. Certo? Então a gente vai começar a ter programas que tem uma main, que tem abre e fecha-chave. Que tem um if, que tem também abre e fecha-chave. E para o programa em C ficar correto, você tem que garantir que todo abre chaves tem que ter um fecha-chave correspondente. E outra regra. Se você tiver várias chaves aqui. Qual fecha-chave está ligada a qual abre chaves? Essa aqui está ligada a esse? Ou está ligada a esse? Bem, a ideia é que o fecha vai se ligar com o primeiro abre chaves que tiver antes. Para você ver antes, você vem voltando aqui. Quando chegar no começo da linha, volta para o fim da linha anterior. Volta, volta, volta. Aqui, está aqui o primeiro abre chaves. Então esse fecha-chaves, ele está ligado, casado com esse abre chaves aqui. Então essa regra. Todo fecha-chave emparelha com o primeiro abre chaves anterior. O mais perto que tem antes do fecha. Isso cria um tipo de agrupamento de dentro para fora. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Então esse fecha aqui com esse abre chaves aqui, certo? Forma um agrupamento aqui. Isso é interno a esse outro agrupamento aqui. Desse fecha com esse abre. Então a gente tem um agrupamento de dentro para fora. Tem mais um detalhe aí de comando if da linguagem C. Que se dentro do if tiver só um comando, o if não obriga você a colocar chaves. Não precisa. É opcional colocar chaves, então, nesse caso, nesse exemplo que eu fiz antes. Mas eu, particularmente, sempre escrevo com abre e fecha chaves. Acho que é uma boa prática que evita certos erros. Evita alguns bugs até no código. Certo? Recomendo sempre colocar o abre e fecha chaves. Em qualquer situação, use abre e fecha chaves. Minha recomendação. Vou mostrar agora um outro comando de decisão, o if else. If else pode ser traduzido como se, se não. Esse comando existe em scratch. Eu cheguei a mostrar muito rapidamente em um vídeo, mas não usei nenhum exemplo. Mas a ideia é a seguinte. Se a condição for verdadeira, de jeito que o comando anterior. Então ele faz o que está aqui. Mas se a condição for falsa, então ele faz o que está aqui embaixo. Essa é a lógica desse comando em scratch. Se isso, então faça aqui. Se não isso, se isso não é verdade, então faça o que tiver aqui. Os comandos que estiverem encaixados aqui. Em se, tem o if else assim. If else que se traduz exatamente como se, se não. Como antes, a gente tem um if aqui, exatamente como a gente viu antes. Tem uma condição, abre chaves, fecha chaves. Aqui tem uns comandos que só serão executados se a condição for verdadeira. Mas o que é que muda? É que no final, depois desse fecha chaves, você escreve else, abre chaves e coloca comandos que serão executados se essa condição inicial for falsa. E fecha chaves aqui embaixo. Então você vai executar alguma coisa. Só que vai depender se a condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, executa o que está aqui. Se for falsa, executa o que está aqui embaixo. Essa é a lógica do if else. E aí a gente pode melhorar um pouquinho aquele exemplo anterior. Testando se um é maior que zero. Se for, diz que sim, um é maior. Não usei acento, certo? Porque pode dar problema em si. E se essa condição, por acaso, der falsa, não vai dar nesse caso. Mas vamos pensar de maneira mais geral. Aqui pode ter uma condição qualquer. Então eu já coloquei um código aqui para executar e dizer não. Um não é maior. Por exemplo, posso trocar o zero aqui por outro valor. E aí pode cair nesse ou pode cair nesse. Dependendo do valor que eu colocar aqui. O zero. Então esse código está preparado para testar e dizer sim ou para dizer não. Certo? Do jeito que está aqui, um é maior. Então ele vai imprimir sim e um é maior. Bem, vamos melhorar assim. Vamos criar comandos de decisão mais ricos. Como é que eu posso especificar condições mais interessantes? Nessa aula eu vou ver ainda só um pouquinho sobre isso, certo? Vamos ver operadores relacionais. Outros operadores relacionais. Além do menor, a gente pode usar maior que. Pode usar menor ou igual, desse jeito, com dois símbolos. Menor seguido de igual. Pode usar maior ou igual, desse jeito, maior seguido de igual. Posso testar se dois valores são iguais. Mas para testar se é igual, veja bem, preste atenção aí. Tem que colocar duas vezes o símbolo de igual. Então você testa com igual, igual. Isso é a sintaxe da linguagem C, de Java, de várias linguagens. Se quiser testar se é diferente, olha, pode parecer esquisito, mas é assim. Exclamação igual. Isso é um teste se o valor é diferente. Então vamos modificar um pouquinho aquele exemplo anterior para usar um desses outros operadores aí. Vou testar se um é igual a zero. Claro que não é, mas como eu disse, pense aqui. Pode ser condições gerais. Então se um for igual a zero, eu imprimo iguais. Se não for verdade essa condição, então eu imprimo diferentes. Faz sentido, né? Claro que nesse caso eles são diferentes. Vai cair aqui no else e ele vai executar somente este comando aqui. Diferentes. Depois eu vou gravar aí uma prática com esses programas aí. Outro exemplo. Vou inverter, certo? Se eu quiser imprimir diferentes aqui dentro do if, eu vou fazer um teste se um é diferente de zero e uma não imprimir diferente. Aí eu mudo o operador. Ao invés de igual a igual, exclamação igual. Isso testa se são diferentes os valores. Se forem diferentes, eu imprimo diferentes. Se não for verdade que eles são diferentes, ele imprime isso. Iguais. Não é verdade que eles são diferentes. Então é porque eles são iguais, né? Então é isso, gente. Nessa aula a gente teve uma introdução a comandos de decisão em C. Mais adiante, depois de eu ver mais alguns tópicos, a gente volta a falar de comandos de decisão para criar condições mais ricas e trazer mais algumas informações. Até a próxima videoaula.